Olá pessoal, hoje 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil, feriadão, brabo, segunda-feira, ponte, sabe-se lá o que se fez nesse final de semana. De qualquer maneira, estamos aqui para continuar a nossa discussão sobre o significado de espaço no formato, nesse momento estamos tentando discutir, descobrir ou desvendar o formato que o Henri Lefebvre deu a essa discussão, principalmente no seu livro A Produção do Espaço. Antes de continuarmos, acho que vale alguns comentários sobre uma questão de ordem conjuntural, ou histórica. O que nós precisamos entender e levar em consideração no meio dessa discussão, e que hoje isso terá uma importância bastante grande, é o fato de que a discussão sobre espaço no século XX se tornou uma discussão sobre movimento. diferente das discussões que antecederam o século XX e que envolveram a própria física, a astrofísica, a geometria, a matemática de uma maneira geral, a ideia de espaço, enquanto uma coisa tridimensional, parada e tal, ela se incorporou, ela se tornou um objeto geométrico, digamos, com características tetradimensionais, isto é, se incorporou a ideia de espaço e a ideia de tempo. O tempo virou mais uma das dimensões do espaço. Isso significa, no final das contas, que todos os que colocaram essa discussão, a partir de Einstein, fundamentalmente, todos que colocaram essa discussão, colocaram para demonstrar a necessidade de se entender o espaço como um movimento, isto é, como uma totalidade, algo que incorporaria dentro de si o próprio tempo, e, portanto, não haveria um espaço de um lado e um tempo de outro, como duas coisas independentes, uma sendo o movimento e outra a rigidez, ou algo que o valha. Então, nesse sentido, a ideia de movimento do espaço, ou espaço incorporando a noção de movimento, é algo de fundamental importância no desenrolar das discussões do século XX. Independentemente de entendermos que, justamente neste momento, a sociedade, as artes e tudo mais vão apontar justamente nessa direção, já vínhamos abstracionismo, já vínhamos de uma noção de física do caos, a ideia de caos, a ideia das cordas, a ideia de X, a ideia de Y. Bom, tudo um conjunto de questões extremamente complexo que vai estabelecer uma nova leitura do sentido de espacialidade, do sentido de espaço. É justamente nesta onda, nesta carreira, é que o meados do século XX, um pouco mais pra frente, talvez, é que este embate novamente entre as chamadas ciências duras, a tal da física, da química, da biologia, e seus derivados, e as chamadas ciências sociais, hum, será que as ciências sociais são, de fato, ciência? Bom, essa discussão começa, então, uma incorporação por dentro das ciências sociais da noção de espaço. A noção de espaço que havia carregado pra dentro de si a ideia de movimento, então ela começa a ser uma categoria, uma possibilidade, um entendimento que facilitaria, que permitiria análises um pouco mais sofisticadas, um pouco mais trabalhadas sobre os fatos da sociedade, a maneira como as sociedades funcionam, se estabelecem, se reconhecem, se desenvolvem, ou se destroem, ou seja lá o que for. Então, nesse sentido, as discussões sobre a questão do espaço dentro do campo geral da sociologia, do campo geral da geografia, ou pelo menos de uma parcela da geografia, vai tomar rumo. Acho que uma questão, por exemplo, para a própria geologia, geografia, geofísica, que ficou extremamente, quase que uma marca de um tempo, é a discussão das placas tectônicas. Quer dizer, o século XX inicia também com um embate do fixismo em relação ao movimento. Então, as ideias do Wegener são colocadas no purgatório, e depois retiradas do purgatório, levadas para o inferno, e depois do inferno para os céus. E que isso tudo são perspectivas de como se entende, então, esse tal deste mapa-mundo, de onde eu tenho um conjunto de continentes, e os séculos vão passando, e os continentes, aparentemente, continuam exatamente no mesmo lugar. Até se conseguir chegar à conclusão de que realmente isso era um conjunto de placas que se movimentam, e que haveria, então, um pangeia, e coisas desse gênero, que a gente acha hoje a coisa mais natural do planeta, muita água rolou debaixo da ponte, e muita gente se irritou profundamente com tudo isso. Uma questão fundamental que está colocada aí é que, no final das contas, essa terra aparentemente fixa, plana, e que onde tudo se movimentava em torno dela, a primeira coisa que acontece com ela é virar uma esfera, girando em torno do seu próprio eixo, girando em torno do Sol, e depois aquilo que aparentemente era absolutamente fixo, porque nós estamos com os pés sobre as terras emersas, e imaginamos que ela seja bastante segura, digamos, a não ser, claro, com algum terremoto ou coisa desaparecida, mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui imaginando tudo isso como, bom, é assim desde sempre. Então, além da Terra girar em torno do seu próprio eixo, além de ela girar em torno do Sol, além do Sol se movimentar na Via Láctea, e essas coisas todas que viemos descobrindo nesses últimos séculos, uma coisa fundamental é que a própria Terra, tão firme, tão rígida, também se movimenta. Então, a ideia, aquela ideia, a velha ideia do nosso amigo Galileu, Galilei, que olhava, então, para as coisas fixas e dizia e, no entanto, se movimenta, ele continua e vai tomando cada vez novos formatos. E é nesse sentido, então, que a noção de espaço é uma outra noção que, no entanto, se movimenta. E é nesse sentido, então, que a ideia de espaço se torna uma discussão sobre processos. E isso tudo enriquece profundamente, chama muito a atenção de todos nós. Vai nos colocando, então, frente a frente a um novo dilema, a um novo patamar analítico, a uma nova condição. E é justamente por isso que o Lefebvre, na segunda parte do seu texto, quando ele vai colocar em discussão, então, o propósito da obra, ele vai começar justamente já apontando um culpado para essa coisa toda. Ele vai dizer, então, que o Descartes e a razão cartesiana é que, de alguma maneira, nos levou, nos colocou frente a uma ideia de espaço absoluto, uma ideia de um espaço que, por ser absoluto, não se movimenta. Porque o absoluto não se movimenta. Não tem a menor necessidade de se movimentar, porque o absoluto já está em todos os lugares. Não existe nenhuma necessidade de ir para lugar algum. Isto é uma questão fundamental. O que se movimentam são os objetos que estão dentro desse espaço absoluto. E esta noção, então, que envolve esta relação entre o Rescódito e o Resistência é que vai, de alguma maneira, dar sentido ao pensamento cartesiano e vai dar sentido a toda a nossa leitura de espaço, pelo menos até o início do século XX. E é isso, então, que vai marcar aí o início ou o propósito da obra de acordo com Lefebvre. Que, lá pelas tantas, ainda na página 13, vai nos colocar uma frase que é assim, as longas controvérsias, essas longas controvérsias, controvérsias filosóficas, da filosofia, essas longas controvérsias marcaram a passagem da filosofia à ciência do espaço. Bem, amigos e amigas e companheiros aqui nessa jornada, esta é uma frase quase que esotérica, porque, no final das contas, o que é a ciência do espaço? Existe uma espaciologia? É isso mesmo? É disso que nós estamos falando? O que é a ciência do espaço? Quando que a filosofia passou para a ciência do espaço? Será que nós vamos acabar descobrindo isso? Será que a ciência do espaço não é mais a física com a astrofísica, nem a geografia, nem coisa nenhuma? Aquele livro que eu ajudei a escrever, aquela coleção de livros didáticos, a tal de geografia, dois pontos, ciência do espaço, nada daquilo faz nenhum sentido, nem mesmo para Hegel, para Kant, para nada? Porque, na verdade, existe uma ciência do espaço, alguma coisa suficientemente abrangente para caber toda ou qualquer reflexão sobre a noção de espaço. Muito bem. Eles, então, nesse caso, Lefebvre continua, elas, essas controvérsias, se vinculam a questões precisas e concretas, entre outras, as das simetrias e dissimetrias dos objetos simétricos de efeitos objetivos de reflexão e de espelho. De alguma maneira, portanto, há uma necessidade que atravessa o século XX e chega até os dias de hoje, que é nos tocarmos ao sentido dos próprios objetos. Baudrillard escreveu vários livros sobre a questão dos objetos, um deles, que é Economia Política dos Objetos, acho que vale a pena ler, mas, assim, de qualquer maneira, Lefebvre está aqui nos colocando essa questão. Ele nos diz que a discussão, esse conjunto de questões, estão associados diretamente ao reconhecimento das simetrias, as coisas que, de alguma maneira, se conjugam, e das dissimetrias, as coisas que se conflituam, os processos, as relações. Ok. Vamos imaginar que seja. Mas por que isto é espaço? Essa é uma questão. Por que, no final das contas, o espaço é uma coisa e não uma dimensão das coisas? Onde é que tudo isso vai nos levar? Um pouco mais à frente, ainda, nesse mesmo plano da obra, objetivo da obra, ele diz assim, a reflexão epistemológica filosófica não propiciou um eixo a uma ciência que há muito tempo se procura através de um número imenso de publicações de trabalho, a ciência do espaço. Eis aí a questão. Estamos frente à necessidade de se fundar uma ciência, de se fundar um estatuto epistemológico? Será? O que é a ciência do espaço? Isso existe? É possível de existir? Que questão está colocada no meio disso? Porém, muitas razões induzem a pensar que descrições e recortes chegam somente a inventários do que há no espaço. No melhor dos casos, há um discurso sobre o espaço. Jamais chegam a um conhecimento do espaço. Muito bem. Então, a reclamação, o problema, a dificuldade. De alguma maneira, esses discursos todos estão nos levando de fato a descrições. Descrevemos coisas. Reclamamos muito da geografia de ser uma ciência mnemônica descritiva ou descritiva mnemônica. Me parece que chegamos ao mesmo ponto. E recortes que chegam somente a inventários do que há no espaço. Nada mais parecido com isso do que determinados discursos geográficos que não são recentes. Na verdade, as reclamações contra a geografia de ser um inventário das coisas e que vai falando, dando nome e coisas desse gênero e não dá nenhum sentido a relação entre as coisas, isso é muito antigo. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é que esta reclamação continua dentro do próprio texto do Lefebvre. E assim, e no melhor dos casos, nós temos um discurso sobre o espaço. Jamais chegam a um conhecimento do espaço. Não é possível conhecer o espaço. Não queremos conhecer o espaço, não sabemos como fazê-lo. Existe uma série de discussões que devem ser resolvidas. Até porque, se o Lefebvre tem razão, no final do livro devemos saber, afinal de contas, o que é a ciência do espaço. Que coisa é essa? Amigos, precisamos discutir isso com muita calma, muita tranquilidade, como eu sempre digo, porque, no final das contas, é uma discussão que interfere diretamente em uma parcela considerável dos discursos da geografia brasileira. O espaço como objeto da geografia, a ideia da geografia como uma ciência do espaço e várias outras digressões que se tirou dessa discussão como um todo. Não necessariamente do Lefebvre, mas que o Lefebvre de alguma maneira tentou aqui discutir. Algumas delas, inclusive, no formato da crítica, como no caso do Lacoste, dizendo que Marx jamais discutiu o espaço, ou então, no caso de Quaine, dizendo que Lacoste não tem razão, que a geografia e o marxismo são coisas que se fundamentam muito bem um ao outro e, portanto, há uma discussão extremamente importante em Marx sobre a questão do espaço. É isso mesmo? Será? Bom, vamos continuar. Quarta-feira tem mais. Na quarta-feira a gente vai ver, de fato, o primeiro capítulo desse livro, que é o tal do espaço social. Uma discussão extremamente interessante sobre o significado de produção, por que afinal de contas e que sentido Marx deu para a ideia de produção? Porque, antes de discutir a produção do espaço, talvez, segundo Lefebvre, precisamos entender o que é que significa produzir. Não é verdade? Muito bem. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem nos acompanhado até aqui. Vamos em frente e que essa discussão vai se tornar cada vez mais quente. Muito bem. Um abraço a todos.